Oi Lucas, por Jesus tudo bem com vocês? Comigo tudo excelente, estamos aqui no quartinho de oração para abençoar você neste canal que é o mais louco do YouTube, querendo que você receba algo de Deus para a sua caminhada hoje. Eu quero falar sobre um pai de multidões sem filhos. Isso mesmo, um pai de multidões sem filhos. Você conhece a história de Abraão? Ele se chamava Abrão. Então, Abrão, quando Deus o chamou, o tirou da sua terra, tirou do meio de seus parentes e levou ele para uma terra que ele disse que daria para ele e para os seus descendentes, que é a terra de Israel, onde até hoje tem briga para ver quem vai comandar aquela terra. Mas aí, Deus foi se revelando a Abraão e chegou uma hora que Deus falou assim, Abraão, é o seguinte, eu vou te dar um filho. E Abraão já tinha 75 anos de idade, quando Deus fez essa promessa para ele, de que ele seria pai de um filho, que esse filho geraria milhares de filhos. E aí, o que aconteceu? Deus também pegou e mudou o nome de Abraão. Mudou o nome de Abraão. Passou a chamar ele, não de Abraão, mas de Abraão, que significa pai de multidões. Agora, olha isso aqui, gente. Durante 25 anos, onde Abraão chegava, as pessoas falavam assim, Qual é o seu nome? Ele falava assim, pai de multidões. Aí o pessoal falava assim, e cadê as multidões? Não tem, não tem multidão. Não tem multidão. Não tem filho nenhum. Olha isso, gente. Pensa nisso. Deus, antes de fazer algo nascer de você, ele faz algo nascer em você. Antes de Deus dar os filhos prometidos para Abraão, ele mudou o próprio Abraão e mudou a identidade dele. Sabe o que é o problema de muitos de nós? Nós estamos com identidades equivocadas. Nós estamos vivendo como se fôssemos ainda lá do passado, como se fôssemos gente sem Cristo, como se fôssemos pessoas que Deus não ama, como se fôssemos pessoas presas a pecados sexuais, vícios. Não, 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 não. Nós somos pais de multidões. Ah, mas cadê as multidão de dinheiro na minha vida? Cadê as multidão da minha família? Cadê as multidão de bênçãos? Você não está vendo. Mas Abraão também não via. Ei, você acha que você está esperando muito? Abraão esperou 25 anos. Dos 75 até os 100 anos de idade, todo mundo que encontrava Abraão falava, esse cara tem um nome que não tem nada a ver com ele. Ele é chamado pai de multidões. Ele disse, não, cadê as multidão? Com 100 anos, Deus deu a ele o início da multidão, que foi o seu filho Isaac. Pensa nisso. Deus quer hoje te dar um nome. Esse nome não é mudar o seu nome aí, não. Mas é fazer você entender quem você é. Você é alguém que vai gerar filhos para o reino de Deus. Você é alguém que vai levar a promessa de Deus para a sua família, para os perdidos, para a igreja, para a escola, para o trabalho, para o salão de beleza, para a rua, para o campo de futebol. Ei, aceite isso primeiro. Aceite a mudança que Deus quer fazer em você. E depois através de você. Jesus mudou o nome de Pedro, para depois Pedro se tornar a rocha que ele o chamou. Pai, eu abençoo a vida de cada um, cada uma. E eu te peço que o Senhor nos ajude a entender nossa identidade. Para que nós possamos viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para nós. Eu abençoo cada vida, Pai. E eu declaro sobre cada um. Somos pais de multidões. Como Abraão, nosso pai na fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para muita gente. Passa na loja do Lucinha e adquire esse livraço. Temperamentos transformados. Você vai conhecer os quatro tipos de temperamento. A luz da Bíblia, né? Nesse livro fantástico do Tim Arrey. E tem também essa Bíblia, a Bíblia do Leão. Jesus Freak. Muito linda essa Bíblia. Campeã de vendas. Lá na loja do Lucinho. Temos essa camiseta. Olha, siga Jesus. Com os peixinhos de Jesus indo para o lado certo. E o Sem Noção indo para o lado errado. Entra lá na loja do Lucinho. Faça suas comprinhas. E se comprar acima de R$170,00. Mas o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a vir para Israel. Com a minha família. Todo ano nós temos caravanas para Israel. Entre agora no site. ViajeComLucinho.com.br Veja lá o roteiro, preço, forma de pagamento. Parcelamento. Escolha lá o seu roteiro, a sua viagem. Se inscreva. E venha conosco nessa viagem maravilhosa. E venha conosco nessa viagem.